Boas boas pessoal, hoje é um videozinho aí para vocês, para quem não conhece sou o Jota Santos, moro na França, trabalho na Suíça, mas precisamente estou aqui na minha cozinha e eu quero fazer aqui um videozinho, quero para vos mostrar aí a cozinha, para quem sabe eu estive a comprar a cozinha, ah para quem está a olhar para a minha camisola, está a reparar está toda suja, é chocolate, este é vida de pai, estive a brincar com o meu filho, estive a dar de comer, ele tinha as mãos de chocolate e estive de me agarrar e ficou assim, como também, vocês podem ver que está de noite, são agora 8 da noite, não está a apetecer e me dá de camisola porque está o fim do dia, vou ter que ir tomar banho, estou de suja, então não vou ter uma camisola lavada, só porque tenho chocolate, é chocolate, eu até podia lamber e tirar, mas não está a apetecer também. Então sim pessoal, vamos lá para o videozinho, vou mostrar como é que está aqui a minha cozinha, minha cozinha está nova, 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 não está acabada a 100%, ainda faltam aqui uns pequenos pormenores, não são coisas que eu tenho que fazer, sim algumas, mas enquanto a empresa que veio manter a cozinha não acabar o que tenho que fazer, eu também não posso. Então é só, vou mostrar, esperem que curtir o videozinho, para quem curtir já sabe, deixem seu likezinho e comentem que é muito importante aí para mim e para o canal. Então é só, vamos, vamos lá. Então pessoal, estou aqui a minha cozinha, olhem aí. Então vamos começar aqui pelo teto, como a maior parte do pessoal que me seguia, eu disse que ia fazer o teto com spots, estes são os spots que eu meti, meti 6, meti 6 spots, foi que eu fiz este teto falso, isto é um teto falso. Estes podem ver aí, com um produto suíço. Então agora aqui, o que interessa, aqui é a minha cozinha, não aquilo que eu fiz, mas sim a cozinha, olhem aí, vou mostrar aqui em geral, vou mostrar só assim por alto e depois vou explicar e mostrar os armários por dentro. Estes podem ver, a ilhazinha, uma ilhazinha aí no centro, com uma mesa, cadeirinhas, móveis de um lado, móveis do outro. Bom, a não ser se eu tinha dito, este projeto da cozinha foi feito por mim, foi eu que fiz as medidas, foi eu que posicionei todos os móveis e depois só fui à loja e eles fizeram um zonho em 3D e foi isto que saiu, está pessoal? Bom, vocês podem ver aí, ainda falta também acabar aquilo, não é? Este vai ser a tijoleira que eu vou meter no muro, aqui. Eu nesta hora estou a fazer de comer, estou aqui a fazer um arrozinho, mas vou já já mostrar aí. Então falta fazer isto porque o eletricista tem que vir a acabar nestas ligações, não se preocupem que não tem eletricidade, não tem, estou a brincar, não tem, está desligado lá abaixo, portanto estes fios são para desaparecerem, tem uns fios novos, por isso é que eles estão assim aqui. E aí daqui vão passar ali para trás e já não está acabado, está pessoal? Então vou começar aqui a mostrar a tua cozinha. Estamos aqui neste armário grande, olha aí. Um frigorífico, ah como é que se abre, pois é pessoal, vocês estão aqui a olhar, de repente não veem os puxões, os pegadores, não sei como é que se chama. É, tem aqui uma cozinha por baixo, que vocês podem ver, e posso meter a mão e abrir. Bom, aí nestas portas é de lado, podem ver aí. Este é o meu frigorífico, olhem só o tamanho dele. É só frigorífico, não tem geladeira, não tem congelador, porque eu tenho um bom congelador lá abaixo na garagem, enorme mesmo, portanto não precisava de aqui mais um. Então podem ver aí o frigoríficozinho, escondidinho, e lá vai fazer que é um frigorífico, tem umas pequenas arrumações aqui em cima, que sou eu a que chego, porque a carro lá não chega. Isto aqui são armários de 30 cm de profundidade, são armários normais, mas 90 cm de alto, vocês podem ver, tem muita arrumação, muita arrumação. Este armário vai estar lá atrás, tem muita arrumação, vocês podem ver aí. E tem muita arrumação, está meio vazia, aqui por exemplo está meio vazio, aqui, como não dava para fazer aqui para manter a coisinha por baixo, pessoal, olhem só, eu carrego e abro, eu carrego e abro. Aqui é onde eu arrumo as minhas especiarias para comer, não vou mostrar muito questão, pessoal, que começaria a copiar, não convém muito. Estou brincando. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui o exaustorzinho, que é desse de tudo puxar para cá, tem a luzinha, vocês podem ver, apagou, acendeu, depois tem os botãozinhos para pôr a trabalhar o exaustor. O exaustor está aqui por trás, está aqui escondido, não se vê. Aqui temos uma placa de 90 cm, em cerâmica, ela está meio suja porque eu deixei que ir aqui, vocês podem ver, não é sujo, é sujo, vamos dizer assim. Que eu tenho que arimpar ao fim de cozinhar, entretanto vou pôr ali de lado porque agora não estou atento ao comer. Aqui temos um fornozinho, fornozinho, opa, da Samsung. Eu dou este forno, ele é, apesar de dar para esconder aqui os botãozinhos, ele é tátil, olha aqui, eu carrego aqui, por exemplo, na lâmpada. Acendo a luzinha lá dentro, entre outras coisas. Bom, aqui temos este armáriozinho, parece pequeno, olhem só para este tamanhão. É profundo, é grande, é enorme. Aqui supostamente é para levar o cachorro alto do lixo, ele agora está ali assim meio improvisado, vai levar aqui o cachorro alto do lixo. Aqui o que é que temos? Máquina a lavar, da Beco, máquina a lavar a louça. Esta máquina só tem uma coisa muito, em particular, que eu adoro, que eu não conhecia que estas máquinas tivessem, que é quando a máquina está a lavar, mais ou menos ali naquela zona ali, tem um EVE, uma luz brumelha, que é para nos dizer que está a trabalhar, também para não abrir. Bom, aqui temos um microondasinho também novo, foi comprado por aqui para casa, ali está o resto do que eu estou a fazer. Microondas, faz microondas, dá para fazer muita coisa, vocês podem ver aí, tem vários programas. Eu não sei emocionista, tenho a ver. E sinceramente, eu não, é a primeira vez que estou a cozinhar na minha cozinha. Não, a primeira não, é a segunda pessoal. Desde que a montaram, acabaram de montar no dia 27 de Dezembro, e eu já não tinha, não, 27 não, 21 pessoal, 21, desculpa, ela estava a fazer confusão. Acabaram só no 21 e eu já não cozinhei muito nela, cozinhei esta é a segunda vez. Aqui temos a pata de porco, chamada em Portugal o presunto. No Brasil acho que é presunto apresuntado, se não estou em erro. Paulo Félix, corrija aí. Bom, aqui temos uma torneirazinha, uma banca, uma torneirazinha muito simples. Dá para tomar aqui a ruxa, se for preciso. Vamos aqui ao, estes armários, armários com muita arrumação. Temos aqui as portazinhas, vamos abrir tudo. Com bastante arrumação, vocês podem ver. Em cima sempre vazio, porque a minha maria não chega lá, já estão, não nos mete lá muita coisa. Vamos fechar, olhem só como é que elas fecham. Lagarinha, que é para elas não fazerem barulho. Aqui o que é que temos? Gavetas, pessoal. Gavetas das doçarias. E para os doces, para os pequenos. E para mim, com certeza, também. Podem ver aí. É só doces. Chocolate. Opa, aqui está vazio. Isto não sei fazer com os pés. Aqui, mais uma armária igual ao de lá. Com muita arrumação, profundo, de 60 cm. Podem ver aí, máquinas de fazer raclete. Olhem aí. Está meio vazio. Aqui em baixo, o que é que nós temos? Bom, coisas salgadas. Pacote de massas e arroz abertos. E por S. Aqui em baixo, o que é que nós temos? Opa. Pacote de massas. Aqui massa não falta. Pacote de massas fechados. Optei por dividir aqui um bocado, separar aqui um bocado das coisas. Então, pessoal. Vamos àquilo que vocês gostam, que eu sei. A ilha. Chamada a ilha. É a cozinha americana, não é? A ilha tem um metro assim. Parece que tem mais ou menos. Só tem um metro. Por um metro e sessenta. E tem gavetas aqui de um metro. Capaz para arrumarmos aqui os talheres, não é? Elas também abrem assim. Tem-se o... Olhem aí. Aqui em baixo, o que é que nós temos? Os nossos tachoszinhos. Vocês podem ver aí. Pois é. Aqui já não está acabado. Aqui falta um pedaço de madeira. Como aquela ali. Estão a ver a diferença? Normalmente tem que vir meter isso. Meter as rodapés. Aqui. Ops, não é assim. Pois é. Porque uma vez tem aqui a madeira, vocês não conseguem abrir. Assim, não é? Então, carrega-se, ela abre. Aqui temos um móvelzinho. Também com muita arrumação, mas está vazio. Porque o Sr. Lorenzo mete-se lá dentro. Lorenzo, para quem não sabe, é o meu filho. Tem 17 meses. E aqui, mais gavetas de um metro. Está? Com algumas arrumações. A galinha veio pôr aqui o ovo. E aqui são os tamparadores plásticos, não é? Bom, esta ilha tem uma coisa em particular que eu fui eu que decidi meter. O que é isto, pessoal? O que é que é isto? Isto aqui, nada mais, nada menos que, olhem aí. Não estão percebem, não? E agora, pessoal, estão a perceber? Pois é. Aqui está uma fichazinha com três coisitas e duas entradas B. Isto é muito prático. Porque a gente está a comer aqui na mesa. Quero fazer raclete, por exemplo. E a máquina da raclete tem que ser ligada à luz. Então, como ali não tenho nenhuma ficha, aqui em baixo também não. Só tenho aqui em cima. E tenho, pois, aqui. Eu não mostrei, mas tenho duas aqui. Tenho duas ali atrás, com o presunto que está a tapar. E tenho aqui mais duas atrás. Apesar de eu ter aqui mais duas, tenho mais um interruptor. Que é para aquilo que está ali, que são fios. Que vem para aqui um LED. Isto é um LEDzinho de presença. Só vai fazer bonito. Nada mais. Então, como eu estava a dizer, se queremos que uma raclete não temos ficha ali em baixo, Iamos ter que tirar um fio de luz e depois subir aqui. É perigoso porquê? Porque temos sempre pequenos aqui em casa. Podemos estar aqui com uns socadinhos a meter o queijo dentro da máquina. E de repente uns pequenos dão um pontapé no fio e a máquina foge. Então, isto é uma boa ideia. Acho que eu. Meti aqui. Assim o fio da máquina. Tica aqui no meio. O fio. E encaixa ali. E é isso, pão. Esta mesa, supostamente, não era para ser assim. A mesa é para estar assim. Pegar nela. E pô-la assim. Que era para ser aprofusada na ilha. Mas a mesa é boa. Ela não abana. Então, a gente optou por deixá-la assim, solta. Que é para podermos pô-la assim, neste caso. Ou mesmo ela pôr assim, ou comprido. Mas devia-la da ilha. E podemos comer 4, 5, 6 pessoas. Até já comemos aqui 7. Mas pronto. Conforme está, já comemos aqui 7 pessoas. 3 ali, 3 aqui e 3 ali. A mesa faz 1,70. Mas não, 1,60. Desculpem. Portanto, que vemos aqui todos. Então é isso, pessoal. Esta é a minha cozinha. Podem ver aí. Espero que tenham curtido o videozinho. Sei que este vídeo já estava a ser esperado, digamos assim, por algum pessoal aí do canal. E então é isso para lá. E aí sim, pessoal. Com esta cozinha agora, com a cozinha assim, para quem não sabe, eu sou mais ou menos bom em culinária. Para quem é mais antigo no canal, já viu aí alguns videos. Não é para quem ainda não viu. Para quem ainda não viu, tem aí a lista. Tem a lista de culinárias. Para dar uma olhadazinha. Para vocês, às vezes, vão encontrar os videos de culinária. Então, eu dei uma pausazinha aí nos videos de culinária. Porquê? Porque a minha cozinha não era grande coisa. A cozinha, apesar de estar assim grande, ela antes tinha o muro aqui no meio. Fazia a divisão. Fazia tipo, cozinha, sala de jantar e depois temos a sala de estar. Se bem que a sala de estar é enorme. Um dia eu veio de mostrar. Eu estava a fugir, desculpem lá. Um dia mais tarde, quando eu ao renovar, vocês irão a ver. E então, a cozinha agora ficou totalmente diferente. Tem muito mais espaço para fazer, então, aí os meus pratinhos de culinária. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o videozinho. Para quem curtiu mais uma vez, deixe seu likezinho. Isto aqui é as 4. Tá, pessoal? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até ao próximo video. E fui! E fui!